Hoje pela manhã uma operação do Ministério Público combateu crimes fiscais no Rio Grande do Sul. A investigação apurou que um grupo varejista teria causado um prejuízo de pelo menos 20 milhões de reais aos cofres públicos do nosso estado. A Força-Tarefa cumpriu sete mandados de busca e apreensão em cidades gaúchas e catarinenses. O Ministério Público busca o ressarcimento de pelo menos 20 milhões de reais que deveriam ser recolhidos através do ICMS. Conforme a Receita Federal, o grupo investigado pode ter desviado um valor ainda mais alto. Existem muitas vendas no Rio Grande do Sul que não são informadas ao fisco. Então a partir de controles paralelos, caixas 2, sistemas de informática, troca de informações, mensagens, nós vamos poder quantificar todo esse volume. E a partir daí dar uma dimensão maior ao crime fiscal daquilo que nós estamos aí preocupados e a questão do ressarcimento também. Os investigados também abriam empresas fantasmas em nome dos chamados laranjas. A organização tinha base na Serra Gaúcha, mas havia transferido a sede para Santa Catarina. As ordens judiciais foram cumpridas em Farroupilha e também nos municípios de Tubarão e Laguna.